Repertório Novo Lini Show Repertório Novo Lini Show Repertório Novo Lini Show Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de merro Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de merro Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amarra, vem pra mim Vem me amarra, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amarra, vem pra mim Vem me amarra, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amarra, diz que sim Vem me amarra, diz que sim